Qualquer Notícia Qualquer Coisa Que Se Mova É Um Alvo E Ninguém Tá Salvo Todo Mundo Tá Relendo Que Nunca Foi Lido Tá Na Caras, Tá Na Capa Da Revista É Qualquer Noto, Uma Nota Preta Paginas Em Branco, Fotos Coloridas Qualquer Rota, A Rodotividade Qualquer Coisa Que Se Mova É Um Alvo E Ninguém Tá Salvo Com Disparo Ou Estouro O Papa É Pop O Papa É Pop O Pop Não Pulpa Ninguém O Papa Levou Um Tira Queima Roupa O Pop Não Pulpa Ninguém Uma Palavra Na Tua Camiseta O Planeta Na Tua Cama Uma Palavra Na Tua Cama Uma Palavra Na Tua Cama Uma Palavra Na Tua Cama O Papa É Lápis E Ninguém Qualquer Coisa Quase Nova Qualquer Coisa Que Se Mova É Um Alvo E Ninguém Tá Salvo O Papa É Pop O Papa É Pop O Papa É Pop O Pop Não Pulpa Ninguém Toda Catedral É Pop O Lista É Pop A Macumba Pra Turista Mas Afinal O Que É Rock'n'Roll Os Óculos Do John Olhando Pou O Papa É Pop O Papa É Pop O Pop Não Pulpa Ninguém O Papa Levou Um Tira Queima Roupa O Pop Não Pulpa O Pop Não Pulpa Ninguém No Pulpa Ninguém O Papa É Pop O Papa É Pop Não Pulpa Ninguém O Papa É Ponte Ou Ponte O Papa É Pop